Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que assentados da reforma agrária vão receber formação técnica e profissional através do Pronatec. Divulgadas regras para excluir municípios que não cumprirem obrigações com o programa Mais Médicos e o procedimento para desligamento dos profissionais. E ainda, lançada mais uma campanha para proteger crianças e adolescentes de todos os tipos de violências durante o Carnaval. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!